Com a palavra, vereador Luiz Flávio. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham, seja pela TV ou pela internet, e dizer que essa semana eu vou ter uma reunião no SAI para cobrar um antigo pedido, vereador Valmir, ali perto do Jardim Jacinto tem a rua Projetada, que originou ali muito fundamentalmente da família dos Pelógias. Então é uma rua que termina na Pensilvânia, começa na Pensilvânia, ali próximo, e vai até ao fundo, quase na Lucas Nogueira Garcês. O projeto é esse. Mas é uma rua que está aí a menos de 2,5 km do centro da cidade, e até hoje, nós estamos em 2020, os moradores lá não têm acesso adequado à água potável, porque a água é uma ligação que tem no ramal tronco, no início da rua, e cada um liga uma mangueira, uma tubulação até a sua casa. E o pior é que isso passa por um córrego, e é um perigo danado de você contaminar a água e chegar a uma água em condições inadequadas para que as pessoas possam beber. E aí é uma luta que nós iniciamos lá atrás, a vereadora Lucimar também participou, e havia sempre uma promessa, só vai começar o mês que vem. Era em 2019, dezembro. Não começou. Depois, fizemos uma reunião no SAI. Ficou programado que era para fevereiro. E eu me lembro bem, à época, que o então presidente Nelson Prianti, falei, Nelson, o carnaval vai começar, o senhor tem a certeza que essa obra vai começar agora no carnaval? Vamos estabelecer um prazo maior? Vamos, então. Colocamos para abril. E ontem eu liguei para a dona Marta e ela me disse que nem sinais do início da obra lá naquela rua. E eu imediatamente liguei ao agora secretário André, aliás, uma pessoa bastante competente, trabalhadora, e nós vamos conversar de novo, porque não é possível que uma rua que tem 40, 50 metros, a gente não consiga encaminhar para lá a rede coletora de esgoto e a água devidamente encanada. Até porque nós estávamos discutindo aqui um projeto do Conselho do Meio Ambiente e a água potável e coleta de esgoto é meio ambiente. Então, não podemos admitir que uma comunidade tão próxima ao centro da cidade não tenha uma benfeitoria, não tenha um serviço tão básico quanto é esse de coleta de esgoto e também de água potável em cada residência. Então, eu quero dizer para vocês da Rua Projetada que amanhã, na sexta-feira próxima, estarei com vocês, para que possamos dar continuidade a essa luta. Eu me lembro bem que quando falou que a obra ia começar em dezembro de 2019, as pessoas lá me perguntavam e eu dizia eu sou mineirinho, eu gosto de ver para crer. E, dito e feito, a obra não começou, uma obra simples, relativamente simples, e aí nós estamos em maio, vai chegar junho, e nós precisamos dar conta de iniciar essa obra porque não é uma obra que vai ter um custo alto. É uma obra com custo bastante baixo se comparar ao que o SAI, por exemplo, gastou na compra de uma sede de 12 milhões de reais no centro da cidade. O SAI, ao meu ver, precisa aplicar os seus recursos na sua atividade fim. E qual é a sua atividade fim? É fazer a coleta e o adequado tratamento de esgoto, assim como fornecer a água potável, a água de qualidade às residências do nosso município. Também estive no Parque Santo Antônio e eu pedi para colocar as fotos, por gentileza. Isso. Colocar as fotos aí do Parque Santo Antônio. E é uma nova realidade, viu? Estive lá, bastante moradores, gente conversando, e cada um com as suas máscaras, guardando aí o distanciamento social, distanciamento em que a gente precisa agora se adaptar, precisa se acostumar, tudo no sentido de tentar minimizar a transmissão do coronavírus. Então eu quero deixar um abraço aqui para todos que nos acompanham nessa reunião. e é uma área que também, pode passar outra foto por gentileza, é uma área que está tomada pelo lixo, né? Não há limpeza dessa viela que faz a ligação do Parque Santo Antônio com a região ali do cemitério do Parque Santo Antônio. Então nós vamos trabalhar no sentido de cobrar a Secretaria do Meio Ambiente para que faça a limpeza da área. Mas ao mesmo tempo dizer que eu cobro aqui o Poder Público de fazer a limpeza, mas também de cutucar aqueles que jogam lixo no local indevidamente, né? Essa área aí foi limpa por diversas vezes e volta e meia as pessoas depositam ali o lixo, deposita resto de móveis. Então não está certo o Poder Público cuidar, não cuidar, mas também está errado a pessoa que joga lixo no local inadequado. Nós vamos acompanhar essa demanda para que limpe a área e verificar também se há possibilidade de fazer alguma melhoria. Também estive na região do Jardim do Vale, lá no leve Jardim do Vale, e foi limpo, né, o nosso pedido aqui, mas eu estou, pode retornar para mim aqui, por gentileza, eu estou fazendo uma sugestão ao prefeito, vereador Valmir, que é o seguinte, os leves chegam no sábado, determinado horário, no domingo, eles são fechados e as pessoas chegam até o leve e encontram tudo fechado. E aí deixam esses lixos, esses restos de móveis em frente ao leve e dá um aspecto totalmente ruim. Qual que é a sugestão? Todos os leves é possível fazer isso. É necessário fazer um recuo, como esse recuo? Fazer um cercado com alambrado para que as pessoas possam chegar quando estiver fechado, ter um local para depositar o lixo que ela vai levar até o leve. Então eu quero fazer esse pedido, vou pedir uma reunião com o prefeito, com a secretária do meio ambiente para que possamos resolver definitivamente essa questão que é totalmente ruim. Um aspecto, as pessoas que vivem em torno do leve, moram ali próximos, sofrem muito com o leve por conta desses lixos de restos de resíduos sólidos que são colocados ali. Uma dificuldade enorme de adaptar com essa máscara, mas a gente tem que conviver, porque daqui para adiante vai ser assim a nossa vida aqui. E por falar em nova realidade, eu estou bastante preocupado também com relação à saúde. É verdade que teve esse início do coronavírus, teve essa toda essa movimentação para que pudéssemos adaptar a rede de saúde, adaptar os equipamentos para receber os doentes de coronavírus, mas é também verdade que nós precisamos nos adaptar a essa nova realidade. E outras ações, outros serviços na área da saúde não podem não ter também atenção nesse momento. Por quê? É preciso organizar a rede câncer de mama. Se a gente não for dar conta de atender as mães, de fazer os exames, de a gente continuar com a política de prevenção, nós vamos ter muitas pessoas que vão ter essa doença que é ruim demais, tanto quanto o coronavírus, mas nós precisamos continuar, o município precisa continuar a fornecer os exames para as mulheres fazerem a tomografia, a gente precisa de continuar com essa política, porque também a gente não quer que as pessoas morram por coronavírus, mas também não queremos que elas venham a sofrer a sua saúde por conta do câncer de mama. E a gente sabe que o câncer de mama é um exemplo de câncer que quando diagnosticado no início, segundo o Instituto Nacional do Câncer, 99%, 98%, 99% se curam. Então é necessário também que o município continue a fazer essa política tão importante na prevenção do câncer de mama. E é verdade que alguns equipamentos estão destinados ao COVID, mas outros também podem continuar a fazer as cirurgias eletivas, encontro muitas pessoas que estão precisando da cirurgia, estão na fila da cirurgia, é preciso também continuar essas ações. Os exames, muitas pessoas estão na dependência de exames e precisam de ter acesso e essa nova realidade se impõe. A Secretaria de Saúde agora vai ter esse grande desafio de manter as ações relacionadas ao COVID, mas ao mesmo tempo manter o atendimento a outras enfermidades, porque as pessoas não morrem só do COVID, as pessoas também têm outras doenças que podem levar a óbito. Então, eu quero deixar esse recado aqui à Secretária, ao Prefeito, que é muito importante a gente adaptar a nossa rede, como tem sido adaptada ao enfrentamento do COVID, mas que não esqueçamos da saúde de atenção básica. e a atenção básica é aquela praticada na UBS, é aquela praticada nos nossos postinhos de saúde, como muitos conhecem, no nosso SIM, para que possamos então continuar o atendimento à saúde tão essencial ao povo da nossa cidade. E os medicamentos? Precisam continuar também a entrega normalmente, tem recebido bastante queixa com relação aos medicamentos de alto custo, que o governo do Estado, antes da pandemia, já estava falhando e continua falhando, o governo do Estado, nesse aspecto, anda ruim das pernas, muitos remédios de alto custo que as pessoas não têm acesso, pessoas que precisam nesse medicamento para manter sob controle determinadas doenças, e o governo do Estado está pecando, está sendo omisso nesse sentido, basta ver a gente ver as cidades não só de Jacareí, mas do Vale do Paraíba que não estão entregando os medicamentos de alto custo. Então, eu quero encerrar aqui dizendo que nós estamos à disposição, eu tenho visitado os bairros, tenho visitado as comunidades, evidentemente com essa nova realidade, usando máscara, guardando distanciamento social, mas é assim que nós vamos continuar nossa caminhada, se adaptando às novas realidades. Muito obrigado a você que tem acompanhado o nosso mandato. Obrigado. e aí